O Liu me passou a visão pra sarrar nessa gostosa piranha se apaixonou Com o tamanho da piroca eu vou botar nessa idiota Eu vou socar nessa idiota Brotou na base da 22, essa piranha Oi, brotou na base da 22, essa piranha Mineirinho, é só piroca nas idiota Nas idiota é só piroca Liu beat no beat que bota na sua chachota Mineirinho, ia que brota na tua chachota Eu vou socar nessa idiota, eu vou botar na idiota Brotou na base da 22, essa piranha 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 A CIDADE NO BRASIL